MÚSICA Vamos embora Hummm É imedio, é simpatico É imedio... Enemios e Input... Sim, sim, ok Prossigamos Ah, uma bandeira dos Estados Unidos ao contrário Um IKLOB Um IKLOB Claro que estou Ah, não, afinal confia em mim Afinal confia em mim Ok E aí vai haver Explosions Acho que vai haver muitas Explosions Neste walkthrough Ah pá, ele está-se a peidar para a minha cara aquele helicóptero Não gostei nada da tua atitude, pá Isto é uma camada de porcos Canto de bodalhocos Foi o último deles? Vamos lá Vamos lá Sabe que este vai fazer Explosions? 2K Games O que é que ele apresenta? O que é que ele apresenta? O que é que ele apresenta? Por favor digam-me o que é que apresenta? A Jager Production Ou seja, os estúdios são os Jager Pronto, o minho está... Explosions O que é que ele apresenta? A Jager Production Decidão O que é que ele apresenta? O que é que ele apresenta? Não custa O que é que ele apresenta? A Fase deufa A Cidade de Jager A Cidade de Jager Estava a receber tiros de trás? Como é que eu posso estar a receber tiros de trás? Não posso estar a receber tiros de trás? Pumba! Chegamos filhote! Vamos continuar a steadies, porque nós temos que estar steadies. E com a cara está cheio de sangue. Será que eu também vou fazer a explosion? Deus queira que faça a que vir. Não se preocupem com estes breaks que é o mesmo normal do jogo. Explosões! O que é o que é? Estes jogam uma explosão. Pega-nos daqui! Pega-nos daqui! Pega-nos! 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 Mata-me! 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 Pega-nos! 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 É uma música bem bonita. Espero que estas músicas não me deem copyright. Se derem, já sabem. Adeus. Isto é o melhor homem do mundo. O melhor do mundo. É que está o Barack Obama. Pode ser que ele seja o Barack Obama. Conrad estava levando o 33º de Afganistânia. Em vez de vir à casa, ele voluntariou o seu batalhão para ajudar com o EVAC. Mas tudo que ele fez foi enviar uma cheque. Rúmero é que Conrad foi ordenado abandonar a cidade. Ele defiou essa ordem. E o 33º de Afganistânia estava com ele. E a história oficial ainda é fechada. Mas o que aconteceu depois? Tudo que sabemos é que a chuva ficou pior. Muito pior. A única coisa que ouvimos fora de Dubai foi que Conrad estava levando um caravão de sobreviventes fora da cidade. Isso foi 6 meses atrás. E então, 2 semanas atrás, nós pegamos esta transmissão. Mostra aí a transmissão. Este é o Colonel John Conrad. As Associação Unidas. Teste a evacuación de Dubai. se derrotar em uma falta completa de morte. A morte de morte. A morte de morte. Perdoa. Quanto. Muitos. Quem? O SITUATION? Não, senhor. E pegue a chave, Sgt. Roger isso! Lieutenant Adams! Eu ouço você, Sgt. Qual é o seu status? O status é chafado, senhor. Você diz chafado, Sgt? Sim, senhor. Uma insurgencia de aeroporto local tem infiltrado a zona dos EUA designada como minhas pantas. Não, senhor. Calma. Jackass. Senhoras e senhores, bem-vindo a Dubai. Sim. Ele ainda está morto. Não tem piada, Sgt. Você tem uma ligação nessa transmissão? Sim, senhor. De cerca de 800 metros longe. Nós estamos de cerca de 800 metros longe de ver quem está mais cheio. Você ou a Intel? Eu não estava em uma máquina de matar. Eu poderia me machucar. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui, amigo. Tudo bem. Lembre-se, este lugar foi designado a terra de ninguém. O que significa que não devemos estar aqui. Então, vamos fazer isso com os livros, ok? Ok. Roger, Dodger. Corre, Madre. Corre! 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 Não vou ver as fotos! Não há movimento? Não. Não, estamos seguros. Sim, estamos seguros. Bom. Isso é perfeito. O que diabos fazes, tetas? É no espaço. Andá lá, mano. Passa no espaço. Andá lá, fora! Cuidado, mano. Sabes lá se estão ali... Corpos! Sabes lá se estão ali corpos? Não sabes se tenho corpos. Não sabes. Não sabes, mas gostava de saber. Oh, meu Deus. O que acontece em Dubai, continua em Dubai. Mas eu não quero saber como é que se passou aqui. Vamos encontrar um caminho. Você tem. Você tem. Claro que você tem. Eu tenho tudo, mano. Eu tenho tudo, mano. Eu tenho tudo, mano. Oh, porra! Volte! Oh! Está aqui um carro, mano. Está aqui um carro, mano. O homem pensa que não é assim. Nós não estaríamos aqui. O que eu tenho aqui? Ei! Vamos mover aqui. Vamos colocar em uso. Ok. Vamos lá. Vamos, você. Vamos lá. Não, vamos lá. O meu entusiasmo é incrível. Temos apenas enrolo, boss. Eu não preciso enrolo. Meus terão focar-me na missão. Que missão? Estamos basicamente pegando um filho morto com um espetáculo. Nós temos nossas ordens. Vamos encontrar os sobreviventes. O que não és, mano? O que não és, mano? O que não és, mano? É pá, isto aqui só tem... Supercarros. Supercarros. Sim. O que não és, mano? Não tem ninguém aqui, mano. Parece a transmissão. O que não és, mano? Hum. Estou acreditando que me perdi alguém. Vamos, vamos acabar com isso. Sou eu que estou aqui a comentar o... É claro que ouviste alguém. Sou eu que estou aqui a comentar este... Gameplay incrível. Located at the stress beacon. Ahn... Tá bem. Ei! Alguém fora lá? O que é isto, mano? O que é isto, mano? E o que é que estamos fazendo aqui? O Lugo tem um ponto. Para nós. Este aqui é só cacões. Quando ele está certo, ele está certo. Ei, o Command quer nos olharmos, então nós olharmos. Claro. Exatamente. Parece uma desgraça de três operadores de perna de perna de delta. Como nós mesmos. Pense-nos como uma vacação pagada. Bem, para a próxima referência, eu prefiro as minhas marcas com a 3x1 sexy lady dead body ratio. Lulz. Lulz. Então, você já ouviu a coisa que vem de sua casa? Não, eu não, senhor. Eu encontro que ele se mexa com o meu ritmo. Gandernave, mano. Isto aqui só tem carros, super carros, mano. Tudo cheio de areia, não é? É pá, parece que é muita areia para a tua caminhoneta. Não tem piada. Não sei porque as pessoas estão-se a rir aí. É que isto não tem... Piada. Sim, eu acho que parece que estávamos a ter amizade. Sim, alguém deveria ver o quão sexy ela está. Lulz. Isso parece ser o lugar. Sim, isso é o que estamos procurando. É o que estamos procurando. É o que deveria dizer. É um beco de distrito, mas não é militar. Alguém construiu isso sem parte de fora. Alguma ideia de quem? Não, não é uma f*** de ideia. Pai, caramba. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O corpo parece fresco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Provavelmente as mesmas pessoas que estão nos escutando. O que não responde a pergunta? Não se preocupe. Acho que vamos descobrir. O que é isso? O que é isso? Meu nome é o Captain Martin Walker. Estamos procurando sobre sobreviventes. Por que? Então você pode matar a nós também? Farsi, Ruti, Mácar, Mácar, Máraes! Você fala Farsi? Talvez podemos entender mais uns melhor. Eu tenho que ir em Torim Hafezanim. Vem cá logo. Isto poderia ir para o sul realmente rápido. Vê aquele bus lá? Vem cá. Quem vem para chubar as ruas? Pode nos dar uma vantagem. Vem cá. Isto tem inteligência over 9000. O que é isso? Inteligência over 9000. Os atores do estor. Isto é bom, certo? É o comando de radio. Dê-lhe a notícia. Vê o meu avião. Estou seguro que vou parar de chubar para que você possa fazer um bom call. Senhoras e senhores, vamos falar antes de chubar. Vá! 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 Eu tenho a sua mão! Vá! Diga-me, eu estou fora! Estou fora! Estou fora! Estás no jogo, mano. Mortão! Vá! 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 Você já estava fora! Qual oabus? Pegue-o fora. Pegue-o fora, por favor. Aqui eu vou! Ao topo da bosta! Pegue-o fora! Pegue-o fora do target! Não pegue-o fora! Outra equipe está vindo do container de carga! Pegue-o fora! Eu acho que não tenho uma arma nova! Pegue-o fora! Pegue-o fora! Pegue-o fora! Eu pensei que estávamos rescuando as pessoas. Ok. O que é que está acontecendo? Estou procurando-lhe uma chamada de distração. Passa-o. Passa-o. 33º Dispatch. Este é a Alfa Patrol. Estamos sob ataque. Repita-o. Os insurgentes estão nos envolvidos. Reclare-o de assistência imediatamente! F***! F***! F***-os abaixo! Precisamos de volta! Lugo, distância. Apenas de 100 metros longe. Vamos mover! Vamos mover! Vamos mover! Se eu quiser! Oh f***, f***! Puxa! Vou mover! É! F***! Apenas de 100 metros longe! F***! F***! Temos de salvar semерinho com o que? F***! 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 Eu tenho um tiro de f***! 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 TENES! Atenção! Obrigado por terem Escolhido o jogo Tipo Deu Gandavada ao Metro 2033 Sinceramente eu estava com receio Entre aspas De vocês escolherem o Metro 2033 Mas pronto, ainda bem que escolheram o Spec Ops da Line Porque assim é o primeiro jogo em terceira pessoa No canal Mais nada a dizer pessoal Beijinhos de abraços e Pau